meu gol, posso falar? tá bom o pai pai, tem cara, bote aqui ó, pai, esse bote aqui porque ele joga assim, mas porque ele, pai? ele joga assim, mas ele é feio, né? pai, não, agora não, pai agora não, aqui ó, aqui, esse bote aqui ó, bote, ó bote, pai aqui ó não, pai tá bom, então bora, então bora bora matar, pai, bora bora, bora bora não quer que é onde o seu balutinho voltar, né? Aqui, né? Aqui, né? Onde você botou, né? Deixa chegar pertinho, lá. A gente, tipo, pode olhar esse mapa, meu filho. Porque se não é pra usar, mano. Aí é aqui que o Zé já tá pulando. É. Já passou no pão de pular, pulou longe. Tu gostou da minha prancha nova? Que eu ganhei. Eu quero jogar com ela o tempo todo a minha prancha. Essa prancha aí é top que eu ganhei, né? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó, esse seu baldezinho tá. Vai lá, pô, 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 vai pegar outra coisa. Eu tô aí. Pega dinheiro. Ih. Pega rápido, meu filho. O cara caiu com a roça. Bata ele pra queda. Oxe, só os meninos, que eu sei matar os meninos de paraquedas. Só os outros. Ó, tem um aqui caindo. Deitei um. Botei minha bolha pra ninguém rir. Aqui, ó. Matou? Matei a menina. Uma menina. É, tá sem loot, pai. Ó, tem outro ali. Deixa eu matar. Tem outro ali, pai. Tá atrás da pele. Não é bote, não. Pera aí. É bote, sim. Olha, tá te atirando errado. Cuidado. Vai pôr aí que eu vou por aqui. Atira, 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 atira. Tira. Eu beijo. Ah, falei, cheireira. Bote, pai. Olha o outro lá, não. Deixa eu matar. Deixa eu matar. Deixa eu matar, por favor. Opa. Opa. Tá bugado. Olha o outro lá, mas lá na frente, ó. Ah, deixa eu matar. Ai. Já tinha um, já tinha um. Ah, é só boot, mãe. É só boot nesse mar. Acabou minha bola. Eita, meu Deus. Agora tem que achar bala pra esse menino. Ai, meu Deus. Deitou um já? Tô sem bala também na minha dozezinha. Eu deitei um lá embaixo o bom, pai. Bora lá. Então, mata. 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 Eu deitei um, eu deitei um xerabom, pai. Muito bem, tá indo bem. Matei dois já. Então, deixa eu matar. Só boot. Só boot nesse mapa. Não, não. Mas tem cara agora. Isso. Para, deixa eu matar um. Deitei um. Tem cara lá embaixo. Cuidado. Não tem cara lá embaixo. Não tem cara lá embaixo. Olha o outro. Não, pai. Deixa eu matar, pai. O pai já falei pra deixar eu matar. Pai, eu quero ir cara, pai. Mas ele é feio, ele. Não, deixa eu matar. Deitei. Deitei. É cara, eu sou boa também. Olha lá embaixo lá, ó. Toma ainda. Mata. Não tem bala não, hein. Então, deixa eu matar. Deixa eu matar ele. Olha o gato aqui, Loni, ó. Olha o tanque boot. Cadê tu, menina? Vou morrer aqui, Loni. Descei um. Olha o tanque disto aqui, ó. Ai, ai, ai. Acabou na maniça. Eu vou pegar o dedo que dá a mão bala. Pega, sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Deitei um. Quem é muito? Qual é esse? Não tem que matar o doito de mim? Olha, tem outro lá. Tem um monte aí, um monte de quadro. Deitei um. Deitei um, pai. Deitei um, deitei um. Olha a gente na calça, tá aqui lá, né? Matei sete, matei sete, matei sete. Matei sete, já, pai. Tá bugando. Tá segurando esse emulador. Que era boot, né? É boot, é boot, é boot, é boot. É boot, não? Ó, o outro lá. Ah, não. É boot na sala bugada. Deitei um. Deitei um. É boot, não? Não, botou de. Gelo. Gelo? Aham. Olha aí, ó. Eu matei sete. Pau, matei oito já, pai. Tem um cara que não é boot aqui, não. Vamos ajudar aqui, ó. Tá nas pedras, velho. Na pedra? Aham. É bom ou ruim? É bom. Deitei. Deitei caralho, ó. Deitei caralho. Vai, vai, vai. Matou? Não. Matei. Isso. Vamos para de trás. Esse aí não era boot, não, mano. Deitei um, mano, lá. Vem. Peraí, peraí. Tô catando aqui. Pegou uma coisa esse cara aqui? Peguei, peguei. Não era boot, não. Matei, matei quinze já, pai. Quinze? Aham. Vai de pistão. Matei. Ei. Ai, meu Deus. Cadê esse cara? Ai. Ai. Ai, deixa eu matar. Deitei um. Deitei um. Deitei um. Deitei dois. Deitei dois. Mãe. Nada, isso. Tá doido por favor. Deitei. Aqui, ó. Deixa eu matar. Isso. Isso, garoto. Isso, garoto. Oxe, então na hora eu pego o colete doido e eu tô sem colete? Que é pra isso? Eu tô com colete. Deitei. Ô, pai, celular não sei. Matei dez, pai. Eu matei dez. Eu matei vinte e dez, pai. Deitei um. Deitei dois. Deitei dois. Vai, tem um lá. Ele tem. Tem carabão também. Quanto tu matou? Matei doze. Eu matei dez. Eu matei dez, pai. Não, madou. Não, tu vai morrer desse jeito. Eu vou pegar esse carro aqui e eu vou atupelar todo mundo, tá, pai? Fica aí. Fica aí, que eu vou pegar o carro. Vai, monta aí. Ô, pai. Não chega de a gente tá aí. Se bora logo. Tô te esperando no carro aqui. Tem outra. Matou? Não. É, tá descendo ela. Não foge não, menino. Eu vou te pegar de taca. Não foge não, viu, menino. Ah, não. Esse é o blogu dação travada. O meu também. O meu tá travando bem, hein. É, bora fazer, bora. Só tem... Da minha personagem, né? Gostou da minha personagem que eu ganhei? Pai, bora pegar a tiloreza, bora. Esse é o baú, pai. Deixa eu matar, pai. Deixa eu matar, pai. Mas... Só tem sete, cara, pai. Bora pegar a tiloreza aqui. Bora, meu filho. Bora. Meu filho, vem pegar a tiloreza. É, mas deixa eu matar um. Tô matando nenhum. Ó, eu vi uma bolinha vermelha lá. Olha. Aí. Olha aí. Olha aí, um bocadinho. Tira, porque essa menina não morre, cara. É boa. É boa nada. Tá vendo? Dá, matei. Dá, matei. É uma... Ela abute, pai. Ela é uma menina abute. Eu falei. Pai, a mão não tá fechando, pai. Tem quatro caras pra gente fazer o boia. Tem quatro caras? É. Pegue essa moto aqui e me embora. Pegue essa moto aqui, tá? Eu vou pegar essa moto e sair atupelando todo mundo. Vai, tu morre na fé de novo. Que mais doida. É o seu doido, tá bom? Deve ser. Deve ser. Deve ser nada, meu chico. Nossa, que moto chique. Nossa, que moto chique é essa, meu Deus. Eu tô gostando. Eu tô gostando da minha moto aqui. Deve ser bom Vem lá junto comigo Vai pensar ali aqui Pato matou tudo Bom Pato eu matei É qual Ai não tô conseguindo pegar Peguei, peguei 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 tudo já Deixa eu matar Deixa eu matar Ô filha da mãe Não matei não É calhada E legal Vai e aqui Olha quantas Matou Matou doze Eu matei dezesseis A cartazetite você é melhor E eu também Bora de novo Deixa o balanço Obrigado.